Só salve família! Começando mais um videozão aí mano Hoje nós estamos gravando na chuva mesmo, louco Tigerzão sem a bolha Só o cano Vamos lá no Brás lá E detalhe, estamos com a caixa de pizza, velho O povo não vai entender nada, ó Pra quem está duvidando, olha no Retrovise aí, ó Caixa na nas costas Pode vir, senhora Vamos lá no, ó o bagulho saiu de quarta Vamos lá no Brás lá, certo? Na antiga empresa que eu trampava lá Passar lá pra trocar uma ideia E é isso, toda hora agora eu vou ter que limpar a câmera Que o bagulho tá um chuvisco, tá legal E é isso, toda hora eu vou ter que limpar a câmera E é isso, toda hora eu vou ter que limpar a câmera Não é de Gigáron Não esquecemos, tá ligado? Agora a meta é o véio Dá uma pausinha aí no vídeo Clica na descrição aí no link Segue a gente lá no Instagram, certo? Temos parceria aí também Com o Avacar, o Avacar Monchat oficial Como é que é o ponto de treinagem Foguetão lá deu mó atenção mano Segue os caras também, certo seus loucos? Dá essa atençãozinha lá Todas as minhas parcerias vão estar aí na Na descrição do vídeo E é isso tio, segue lá Dá aquela atenção Só fortalece Mano, foi mal aí Mas direto eu vou ter que estar passando a mãozinha Na lente aí velho Senão o vídeo fica como? Cheio d'água Nossa, o bagulho vem pipocando mano Portadinha básica? As tocadinhas que vocês gostam né? Essa é a que eu mais gosto de mandar tio O bagulho chama atenção essa tocada hein? Olha 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 O bagulho vai vibrar tudo aqui tio Na hora que dá uns pipocos É o que eu falo, o pessoal não vai entender nada mano Na hora que dá uns pipocos É o que eu falo, o pessoal não vai entender nada mano Na hora que dá uns pipocos Mano Mas não gosta desse corredor aqui que é muito apertado A moto não passa mano Aí tem que jogar na contra tio Deixa eu dar uma olhadinha na lente da câmera Pra ver se tá muito moiada Até que não tá suave Quatro minutos já mano Mas tem que chegar lá no Brás Em dez Nossa O bagulho sai de traseira de qualquer jeito mano Ah farolzinho Vai fechar mas você vai me desculpar tio Eu vou entrar aqui dentro né Vai que tem a Algum CT lá fora Mano Mano o pessoal fica olhando sem entender nada né tio Fica oxe O pessoal deve pensar Nas entregas tá dando dinheiro hein Esse tal de Uber Eats aí O bagulho tá deixando os caras milionários Quem dera a força viu Eu que não trabalho muito não pra ver Olha o bagulho parece que é um Shifter Olha o bagulho parece um Shifter Eu já avisei pra vocês num vídeo aí mano Eu venho, eu buzino Peço pra liberar espaço Se não libero eu vou fazer o que? Eu não vou enfim Car a mão com o perigo de eu cair não mano Por causa de um retrovisor É igual barulho mano Os caras não tão ouvindo o barulho do bagulho não tio Se fosse a XJ Ela tava vindo daqui Os caras já tava abrindo caminho lá no Braz lá Vixe a marginal zona deve tá como? Travada seus loucos E vamo que vamo tio E vamo que vamo tio As tartarugas As tartarugas As tartarugas Nem senti Eu vi um mano Falando aí né Que eu cortava com a mão na embreagem mano Mano Eu nunca cortei giro com a mão na embreagem moto nenhuma velho Isso aí é louco Tá tirando rapaz Por isso Por isso que as vezes eu não corto no corredor mano Que nem tá vindo Eu jogo neutro Aí as vezes o neutro não entra Aí eu fico bravo e não corto de giro Que nem aqui ó 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 Olha o bagulho mano Travado tio Deixa eu ver pela esquerda Vamo montar pela esquerda Travado também mano Ai ó Ai ó Dois caminhãozão Foda que os mano ali também ficam no meio da avenida tio Debaixo da ponte o bagulho fica louco, hein? O certo é a gente vir pela esquerda, não é a esquerda, é travada, mano. Aí ó, o fusão fecha, eu não passo ali, mano. Agora eu passo, mano. Aí a Mercedona faz isso, ó lá, o outro não usa seta. A seta foi fabricada no carro pra nada, não foi feita pra usar. Ó o co-de-porro do caralho. Passei, desculpa o palavrão aí, certo? É que no trânsito, mano, tá gente sem noção, tio. Pô, os mano também quer ficar vendendo bagulho no meio da... Vou correr, nossa senhora. É neblim, né? Tá fumando não, bem pouco. Passei, desculpa. Passei, desculpa. Passei. Passei, desculpa. O que é isso? O radarzinho aqui Vamos que vamos, titio Ora Fui sair pra gravar o vídeo, mano O bagulho não tava chovendo ainda, tá ligado? Falei, bom, vou dar uma acelerada Na hora que eu fui pegar a capa que eu ia deixar a capa na moto pelo menos Vixe, motor, ó, mano Caralho, viu, mano? A viatura abrindo espaço Tem cara que não abre espaço, mano Tá vendo que a viatura tava sendo ligada, tio Ó os caminhãozões, os caminhãozões se mexem É osso do caroço, fio Quantos minutos tem já? 15 minutos já, mano Vixe, agora travou, hein Tá nem pra eu jogar o desmotor que ela tá jogando aqui Não posso esquecer que eu não tô de 160 aqui em qualquer lugar, não 160, fio Qualquer canto entra Dá uma girada Acelera daqui, as beiradas ali E o bagulho passa Agora o tigerzão Tukituki Tukituki Fazer igual tem um mano de uma Hornet, mano Já vi esse vídeo já O cara da Hornet vai passar no No corredor Ele bate tudo no Bate nos retrovisores dos carros tudo, mano Folgado esses carros do caminhão, né, mano Então, mano, vem com a Hornet emocionado, mano Sai batendo em tudo no corredor, velho Ele achava que ia passar, tá ligado Imagina fazer esse cataio, irmão Vem emocionadão, achando que passa Deixa o motor aqui Passar aqui Vou até passar, tá ligado Mas eu não sei Às vezes pra frente fecha Aí atrasar o mano é osso Mano, esses ladinhos aqui é trânsito, hein, mano Passar aqui Vamos lá. Eu acho que o policial logo falou um bolão pro mano, o mano foi tentar passar na frente dele. O bagulho é mano, o policial tá querendo passar, o motoga vai jogar o bagulho na frente. O bagulho é mano, o cara vai jogar o bagulho na frente dele. Oie, imagina bater a traseira da viatura, mano. O bagulho é uma atrasa, hein. O policial vai descer como? Carimbando a mão na fuça. Coimbra? 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 Vou jogar pra cá que a gente vai ter que entrar aqui, mano Quantos vídeos? Quantos minutos de vídeo? 21 minutos, mano Faz errado, eu vou encerrar por aqui, certo? Senão o vídeo vai ficar muito longo Faço outro na volta e posto outro dia, certo? Tamo junto, seus jogos Só agradeço a nós, parceiros